No vídeo de hoje a mansão da lagoa foi atingida por uma super tempestade E eu não esperava que o pior fosse acontecer Algumas casas, mano, tiveram danos, tá ligado? Algumas coisas danificaram em algumas casas Não, mentira Mano, cês tão vendo o que eu tô vendo? Não, sério, peraí O que que aconteceu na minha casa, mano? O que que a tempestade fez? Rapaziada, eu e a Natália a gente já tava indo dormir agora Mas eu acabei de ver pela janela que tá, mano Com uma super neblina lá fora, amor Quer ver? Quero Então vem, vamos ver Porque assim, aqui em casa, mano, tá muito frio Agora, por exemplo, tá fazendo mais ou menos uns 14 graus E eu vou abrir a porta aqui pra vocês verem Olha só, vou abrir aqui Meu Deus Olha isso Meu Deus Olha essa neblina Mano, tipo assim Isso Cê já viu neblina desse jeito, amor? Não Pois é Sério, tá bizarro, véi Tá bizarro, bizarro Dá pra ver mais ou menos a fumacinha ainda ali, tá ligado? Olha isso Tá tudo borrado, tudo borrado A lagoa mesmo que fica ali no fundo não tá dando nem pra ver Tô chocada Não tá dando pra ver a lagoa, amor Meu Deus do céu Imagina o parquinho Duvido que você vá lá no parquinho agora Eu ir no parquinho essa hora? Eu duvido Com essa neblina toda? Aham Põe uma blusa de frio e vai Ah, eu não preciso nem de blusa de frio Eu vou agora Tá nem aí Eu tô indo Tô indo no parquinho Quero nem saber Olha isso, mano Olha, quando eu coloco essa câmera vocês conseguem ver Tipo assim Tá vendo isso aqui que tá aqui na tela? Isso aqui é a neblina Olha isso Olha isso, mano Dá pra ver a neblina na câmera Nessa câmera não dá pra ver tanto Mas, mano, eu tô de cara Olha lá A Natália tá lá Inclusive, gente Meu carro está na oficina Então, estamos sem o carro E a Natália tá ali, ó Ela tá falando que eu tô indo pra cima Mas eu tô com frio Eu não vou não Tô com frio E não tá na hora, mano Agora já é quase uma hora da manhã Tá na hora de ir na pra cima Agora não Eu só vou voltar pra casa Senão... Não, amor Não, amor Não me tranca pra fora Essa hora da manhã É o quê? Meu bem Eu falei que ia na pra cima Porque eu não sabia que tava esse gelo todo Abre a porta Deixa eu entrar Meu bem, fica aí Eu vou subir Não, amor Abre a porta Abre a porta Eu preciso entrar, amor Mano A Natália simplesmente me prendeu Aqui fora de casa, velho No meio de uma tempestade De neblina Tá ligado? Como é que eu vou entrar em casa, mano? Olha lá A Mora deve estar lá em cima A luz ali tá acesa Olha lá A Natália ali me vendo Abre a porta aqui, amor Não posso gritar, ó Os vizinhos estão dormindo Ai, mano Pra que que eu fui sair de casa? Pra que que eu fui falar que eu ia lá na praça? Ela tá falando agora pra eu ir pra praça Porque eu prometi Amor, última chamada Abre a porta Não, que última chamada? Vai lá no parquinho e volta E me comprova E eu abro Amor, eu não vou no parquinho agora Tá tarde Eu não vou no parquinho agora Abre a porta Por que que você prometeu? Eu não sei o que você prometeu Eu achei que eu ia ter coragem Abre aí Eu tô com frio aqui fora Por que que você me fechou do lado de fora, véi? Por que? Você falou que ia pra cima e não foi É porque eu achei que ia ter coragem Mas não tive, ué Olha a nebrina que tá fazendo lá fora Ai, meu bem Vamos subir Vamos olhar se a gente vai lá de cima Ah, vamos olhar lá de cima Ai, enfim Vamos subir Vamos ver como é que a morinha tá Porque nesse frio, mano É melhor a gente ficar todo mundo bem juntinho Pra ficar todo mundo quentinho, né? Olha quem tá aqui, gente Remarinha Ei, minha filha Ei, meu amor Você nem sente frio, né? A questão de pelo Olha os brinquedinhos dela Todos espalhados, mano Olha aqui Ela tá cheia de brinquedinhos, mano Isso aqui é um negócio de dinheiro Olha só Negócio de dinheiro Que ela gosta Tem a cordinha também Que, mano Essa cordinha ela gosta, ó Quer ver? Gente, olha só Eu acho que isso aqui é o que ela mais gosta, ó Vem Pega 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 Olha lá A partir dela Ai, 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 ai E tá puxando, ó Tá puxando, tá puxando Larga Larga Aí de vez em quando eu solto pra ela achar que ganhou E aí ela pega E leva Leva pra algum lugar seguro Pronto Levou pra cabaninha dela E ela só senta ali do lado Ela não entra não, tá ligado? Comprou uma casinha Achando que ela ia ficar lá dentro Gostar demais Mas não Ela só senta do lado de fora da casinha Bom dia, rapaziada Acordei aqui E, mano Eu vi umas notícias do meu celular No meu WhatsApp Do pessoal aqui Responsável pelo condomínio Dizendo que ontem à noite Teve uma tempestade Claro Enquanto a gente tava dormindo, né Eu nem vi essa tempestade rolando Mas, mano Pelo visto Foi uma tempestade gigantesca E algumas casas, mano Tiveram danos, tá ligado? Algumas coisas danificaram em algumas casas Não, mentira Mano, cês tão vendo o que eu tô vendo? Não, sério, peraí O que que aconteceu na minha casa, mano? O que que a tempestade fez? Cês tão vendo a mesma coisa que eu? Mano, olha onde veio parar A espreguiçadeira, mano E ela é pesada, tá? Ela é pesada Como que ela veio parar nessa grama, mano? Sério, a tempestade provavelmente Deve ter passado por aqui também Mentira Mano, não tô acreditando nisso Olha onde foi parar a boia, mano A boia que tava dentro da piscina Mano, a tempestade deve ter Provavelmente deve ter Jogado essa boia aqui E eu não alcanço, mano Eu vou ter que pegar uma escada Pra pegar essa boia Olha isso, mano A outra boia também Aqui meio Tá ligado? Tipo, voou Voou tudo Mano, olha como que tá Essa mesa As cadeiras Olha isso, mano A cadeira tá simplesmente Em cima da mesa Sério Deixa eu E essa cadeira é pesada, tá? Essa cadeira é bem pesada Tem até uma Uma aranha aqui Eu não sei como que essa aranha Sobreviveu de ficar aqui Olha isso, mano Sério Tá, depois eu vou tentar Arrumar isso com tudo Mas olha onde veio Para a outra espreguiçadeira Ela provavelmente voou Mano, isso aqui é coisa de tornado, velho Isso aqui é coisa de, tá ligado? Furacão Sério Isso não é normal Fora o tanto de folha Que caiu aqui Caiu na piscina Em todos os lugares Que vieram das árvores Mano, eu tô de cara Eu não sabia Que essa tempestade Tinha atingido a minha casa, mano Quer dizer Eu sabia que tinha dado Uma tempestade Mas eu não sabia que tinha Tipo assim, tá ligado? Praticamente destruída a casa Sério, mano Eu não sei o que eu vou fazer Será que mais alguma coisa Também foi destruída, tá ligado? Eu vou ter que ir lá na frente Ver os outros carros Que tão lá na garagem Pra ver se Eles foram destruídos também Amor Vem aqui Vem aqui Eu vou te mostrar o que aconteceu Sério, você não vai acreditar, velho Você não vai acreditar Sério mesmo, velho Pra que você tá fazendo essa bagunça na casa? Eu não fiz bagunça nenhuma, amor Sabe o que que fez isso aqui? A tempestade que aconteceu ontem à noite Mentira Sim, quando a gente tava dormindo Aconteceu uma gigantesca tempestade Que eu vi no grupo Meu Deus Meu bem E olha isso Eu imagino mesmo Você lembra que ontem mesmo Eu te falei Que tava ventando tanto Que tava envergando as árvores Ontem de tarde? Lembro Caramba, velho Ou, a gente foi atingido Para uma das maiores tempestades Que eu já vi na minha vida E eu não cheguei nem a ver ela Ainda bem, né, meu bem Senão você ia querer vir aqui Do jeito que você é Ai, mano Olha isso, amor Olha o estado da nossa casa Não, isso é impossível Sério, olha onde foi parar a espreguiçadeira No jardim, velho Como essa espreguiçadeira é pesada? Pois é, mas o vento, né Pra você ter uma noção Da velocidade do vento que tava aqui Meu Deus do céu, meu bem Ai, velho Sério Eu tô preocupada, amor Porque, tipo assim Tudo bem Isso aqui agora a gente vai arrumando Vai colocando tudo no lugar Mas e se uma cadeira dessa Tivesse voado Quebrado Quebrado aí a janela Entrado pra dentro de casa Eu vou te falar O telhar tivesse sido arrancado Só não quebrou Porque, sei lá Porque poderia muito bem acontecer isso As coisas poderiam simplesmente ter voado Podia ter arrancado o telhado da minha casa Tá ligado? Eu já vi em vídeo que isso acontece Meu bem, será que não arrancou Nenhuma telhazinha? Amor Telha eu não sei Mas você tá percebendo Alguma coisa de diferente Naquele telhado ali? Não, pior que não Nada? Nada Você não tá vendo que tem uma boia Em cima do telhado? Pois é A boia tava na piscina E tá em cima do telhado agora Meu Deus Tenta pegar Eu não consegui pegar Eu não consegui Tenta aí Não, não é possível Não, pula mais alto Não tem como Não consigo Esse é o máximo Sério, mano Sério Eu não sei o que fazer, amor De verdade É o seguinte Vamos ter que dar um jeito De hoje à noite Deixar tudo preparado Pra uma nova tempestade Porque, tipo assim Quando dá tempestade desse jeito Normalmente é uma sequência de tempestades Igual aquela que aconteceu Naquele prédio que a gente morava Que inundou a rua inteira Eu lembro, eu lembro E agora falou que é época de frio e chuva Olha ali o que eu falei Encheu de água de novo No mesmo lugar, mano Olha aquela van Olha aquele carro Olha o que aconteceu com os carros, mano Olha o trânsito que tá lá pra trás Olha aquela van E aquele carro Que estão todos tortos ali, ó Por conta do volume de água, mano Os ônibus estão tentando passar, mano Ele vai tentar passar Ele vai tentar passar Vamos ver ele passando Vamos ver se ele vai conseguir Vai, ônibus Cuidado, cara Por que você está tentando fazer isso, cara? Olha a água que está batendo Naquela rua ali, mano Ah, ele está indo Ele vai jogar onda no carro vermelho, mano Olha, vai jogar onda no carro... Nossa, cobriu Levantou o carro vermelho Levantou o carro vermelho Meu Deus Levantou o carro vermelho Quando passou Ai, pois é, velho Sério Gente, na moral Não sei o que fazer, mano Não sei o que fazer, sério Está tudo, tipo assim Fora do lugar, tá ligado? Inclusive, qual que é a chance De uma árvore dessa, amor? Cair em cima da nossa casa É, a árvore é gigantesca E a chance também Eu não sei, né? Porque a árvore tem uma raiz muito forte É, não tem nada sentido Inclusive, amor Pega essa boia azul Pega a boia azul rapidinho Isso Agora Bota ela de volta ali Isso Boa Porque ela estava toda para baixo A boia, tipo assim No formato de um gatinho E de cabeça para baixo Na piscina pequena Calma, eu vou tentar pular alto Vai, me ajuda Boa Água Pelo menos A boia está de volta Na piscina agora, né? Sério, o quê? Vamos ver as outras árvores A maior vez alguma delas caiu Tá, deixa eu ver Ai, não Não caiu As árvores estão normais Não caíram Ou seja A gente percebeu que a árvore Por ter raiz Ela sobrevive a praticamente tudo, né? Faz sentido também Porque a raiz dela é muito grande É, mano Rapaziada Meus, dêem dicas aí, mano De como que a gente pode Se bem que não tem o que fazer, né, mano Tempestade chegou Isso aí é a natureza Eu nunca tinha visto uma tempestade Nessa magnitude Em nenhum lugar que eu morei Tá ligado? Eu já vi lugares Enchendo de água Mas cadeiras de ferro Semicarregadas Foi a primeira vez Música Música Amém.